Respeito que ainda existe aos direitos das pessoas com deficiência. Nesse fim de semana, teve uma grande confusão por conta disso em frente a um cartório de cabedelo. Um homem foi reclamar com um motorista que estacionou na vaga para deficiente e acabou agredido. A gente teve um probleminha aí na reportagem, mas a gente vai... olha aí. Ele de Alexandre, sempre engajado na luta de pessoas com deficiência, ele manteve a rotina de orientar sobre a necessidade de se respeitar os espaços destinados a esse público. Estava no cartório, que eu tenho um projeto para radicais, que é um projeto voltado para esportes, para deficientes físicos. Nós estamos desenvolvendo novas técnicas, novos equipamentos. Eu comprei uma área ali pelo Jacaré justamente para fazer esse clube, um clube só para deficientes. Estava todo contente, estava com a escritura na mão, já tinha chamado lá o Uber. E nessa que estava esperando, eu vi um carro estacionando, não em uma vaga, ele ficou ocupando duas vagas deficientes. Ao adentrar ao cartório, eu, a pessoa, educadamente, eu falei para ele, meu senhor, eu acho que o senhor não reparou que aquele ali é vaga para deficiente. O senhor não é deficiente. Ele olhou para mim e falou, ah, tá bom. E foi, normalmente, para o balcão ser atendido. Eu falei, não, tá bom, não. O senhor retire o seu carro com aquela vaga. Um deficiente que quiser pode querer estacionar. Aí ele virou para mim de uma forma bem truculenta e falou, é da sua conta, seu, né? Me xingou. Revoltado com desrespeito, Alexandre resolveu filmar a situação. Foi aí que acabou surpreendido. Olha aqui o carro dele. Estacionou na vaga deficiente. Eu não me aguentei. Eu comecei a filmar. Falei, olha aqui, esse senhor aqui estacionou o carro e eu filmei. E nessa que eu estava saindo do cartório para mostrar o carro dele, eu já senti ele vindo por cima, me batendo por cima, caindo por cima de mim. E eu já senti, nessa que aí, uma mordida aqui nas costas da licença. Eu vou mostrar mesmo. Aqui na jugular. Ele mordeu forte. Praticamente, ele estava querendo me matar, né? Para que isso? Quer dizer, era uma situação em que ele deveria, o correto, seria de ele falar, reconhecer o erro e falar, vou tirar o carro daqui. Então, é... E continuou no chão. Quanto mais o pessoal tentava me tirar, mais ele me mordia. Quer dizer, eu tomei várias mordidas. Diante de tanta revolta, Alexandre registrou o boletim de ocorrência. Primeiro eu chamei a polícia militar, fiquei mais de uma hora lá no cartório esperando. E eles não vieram. Eu vi que eles não vinham. Aí eu falei, ah, vou na delegacia, já que a PM não vem. Aí eu fui para a polícia civil, fiz o BO na polícia civil. E da polícia civil eu fui para o hospital ser medicado. E do hospital eu fui para o IPC fazer corpo de delito. Toda essa luta de Alexandre tem uma inspiração. Um grande amigo que diariamente enfrenta esse tipo de dificuldade. Alexandre é criador de um projeto que inclui pessoas com deficiência física na prática de esportes. O amigo dele, Otávio, ficou paraplégico depois de ser baleado quando foi vítima de um assalto. Desde 2013, o cantor enfrenta a dura batalha pela acessibilidade. Apesar de contar com apoio de pessoas como Alexandre, ele também já se deparou com reações negativas, enquanto buscava apenas o direito de ocupar a vaga que era dele. Eu tento agir com o máximo de educação e calma. Procuro o gerente do estabelecimento, procuro o chefe da segurança para localizar o dono proprietário do veículo e informar que ele está utilizando uma vaga incorretamente. Eu tento agir dessa forma. E quando eu encontro a pessoa, eu converso, eu mostro a ele a necessidade que outras pessoas têm de usar aquela vaga e peço educadamente que não faça mais aquilo. Geralmente é atendido? Existem pessoas que reagem bem. Acho que até a maioria reconhece o erro, pede desculpas e fala aquela mesma desculpa, não foi só cinco minutinhos, foi rapidinho. É uma coisa que todo mundo fala. Depois do caso de agressão, eles querem se engajar ainda mais em campanhas educativas. Está querendo iniciar uma campanha realmente de conscientização. Contamos com a participação de cada telespectador, se você estiver aí assistindo. A primeira coisa que você pode fazer para nos ajudar é você não fazer isso. Não utilize as vagas incorretamente. Respeite o direito dos deficientes. É uma questão de consciência realmente. E aí, nesse caso, esse homem não só desrespeitou a lei que garante esse direito à pessoa com deficiência, como perdeu completamente o controle, né? E partiu para a agressão, partiu para a ameaça também, porque no vídeo dá para perceber claramente que ele tenta abrir a mala do carro insinuando que tinha uma arma ali dentro. Então, ele fez a ameaça primeiro para tentar intimidar, depois partiu para a agressão física. E é muito importante pessoas como o Alexandre, que são guerreiras, que foram registrar boletim de ocorrência, porque é para dar o exemplo de que as pessoas não podem fazer o que querem. Existem regras, existem leis e o cidadão de bem, ele cumpre isso sem problema nenhum. O cidadão de bem, a pessoa consciente, faz isso com prazer. Não, primeiro, não estaciona na vaga de deficiente. Se por acaso estaciona porque não percebeu, por algum outro motivo reconhece que está errado, tira o carro de lá, não foi o que aconteceu aí em Cabedelo e deu toda essa confusão que está repercutindo muito, viu, nas redes sociais. E a gente, claro, mostra aqui para fazer esse convite ao pessoal de casa para repensar, repensar esses maus hábitos, né? E que a gente possa mudar as nossas atitudes. A gente vem aqui, é para se melhorar mesmo. E agora eu tenho um recado importante, vamos falar de...